Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos e depois usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia. Tem jeito de notícia. Mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim. Ou você derruba ou você cai. E aí